Música Você já imaginou mais uma lua no céu? E não estou falando de mais um satélite natural, e sim de um artificial. É isso que a China vai fazer, uma lua artificial chamada de satélite de iluminação, um ambicioso projeto que deve ser lançado até 2020. A ideia foi inspirada em um artista francês, que na época queria colocar uma série de espelhos sobre a Terra, para que refletisse a luz do Sol pelas ruas de Paris durante todo o ano. A China divulgou poucos detalhes sobre esse projeto, mas o que sabemos é que esse novo satélite vai orbitar a cerca de 500 km de distância, na órbita baixa da Terra, bem perto em comparação à Lua, que está a 380 mil km do nosso planeta. A Lua será colocada sobre a cidade de Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China. Ela terá um revestimento reflexivo, que vai desviar a luz solar para a Terra. Vai iluminar cerca de 8 vezes mais que a Lua original, e poderá ser controlada e direcionada para iluminar áreas específicas. Ela irá substituir os postes de iluminação pública, reduzindo os custos nas áreas urbanas, de cerca de 2,8 bilhões de dólares. Em 2020, será lançada a primeira Lua experimental no centro de lançamento de satélites de Xinjiang. E se tudo der certo, outras três Luas serão lançadas até 2022, podendo se expandir para outros países com um grande potencial comercial. A China tem a expectativa de se tornar a próxima superpotência de energia limpa. O país já é o maior investidor mundial de energia renovável. E esse satélite faz parte dessa ideia. Além de reduzir em muitos gastos de iluminação pública, ele vai ser muito útil nos casos de desastres naturais, que é muito frequente na China. E que quando acontecem esses desastres, a China vive um grande problema de energia com os apagões. E é aí que a luz artificial pode ser útil, podendo iluminar uma área de até 80 quilômetros quadrados. O distanciamento dos chineses de fontes poluentes de energia, como carvão e outros combustíveis fósseis, fazem parte de um esforço para a diminuição da emissão de gases poluentes. O país está no centro de uma transformação global impulsionada, por avanços tecnológicos e pela queda do custo das energias renováveis. No início de 2017, o gigante asiático anunciou que iria investir 360 bilhões de dólares em energia renovável até 2020. A China não é o primeiro país a fazer luzes artificiais com a ajuda da luz solar. Em 1992, os cientistas russos lançaram um projeto experimental que usaram grandes espelhos projetados para irradiar energia solar para a Terra, o Isnami A2, com 20 metros de diâmetro, que foi um sucesso em seu lançamento. Porém, foi desativado várias horas depois, queimando na atmosfera sobre o Canadá. Sendo substituído em 1999 pelo segundo espelho Isnami A2,5 de 25 metros, que foi um fracasso. Em 2017, tivemos o Mayak, também um satélite russo, e que não deu certo quando não conseguiram implantar a vela reflexiva que o teria colocado entre os objetos mais brilhantes do céu noturno. Apesar do Mayak não ter o mesmo propósito do projeto da China, a ideia de Mayak era testar uma tecnologia para combater o lixo espacial, usando uma estrutura parecida com paraquedas. A China esclareceu que o satélite foi projetado para complementar o luar natural, descrevendo-o como semelhante a um brilho crepuscular, e que a luz não seria tão brilhante a ponto de atrapalhar os hábitos noturnos dos animais. Eu acho essa uma péssima ideia. Como uma lua que vai brilhar oito vezes mais do que uma lua cheia, não vai atrapalhar os animais? Além da visão que temos do céu, quem consegue ver estrelas ao entardecer? É assim que o céu vai ficar a noite toda, como se fosse seis horas da tarde. E, sem dúvida, seria também o fim das observações astronômicas naquela região. A atividade biológica de nossa fauna é mais intensa à noite do que durante o dia. Ela precisa da noite para suas atividades normais. Essa interrupção da escuridão vai ter efeitos perigosos e perturbadores, não só para os insetos, pássaros, répteis e anfíbios, mas também para a nossa saúde, podendo perturbar nosso ritmo cardíaco e nos níveis de melatonina, que é um hormônio natural que só é liberado à noite, podendo trazer muitos problemas de saúde, como a insônia, depressão, câncer e doenças cardiovasculares. E, por isso, é importante termos uma boa noite de sono com um ambiente escuro e tranquilo. Agora, você imagina, em vez daquela escuridão agradável e tranquila, tivermos uma noite clara como o entardecer. Eu não aprovo e acredito que esse projeto não venha ganhar força mundialmente, devido aos problemas que ele pode trazer no futuro. E você, o que achou dessa ideia? Deixe aqui nos comentários sua opinião, deixe seu like se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se é novo por aqui e não deixe de ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Um grande abraço aos meus apoiadores pelo Patreon e pelo Apoia.se, obrigada aí por sua contribuição e se você também quiser ajudar o canal, basta entrar no link na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto